Eu posso soltar a voz No mágico mundo de ós Ós é tudo que você sonhou Sinto a hora chegar pra casa Eu vou voltar, o grande ós me espera Sinto o meu coração bater de tanta emoção Tá quase na hora, o mágico vai me ajudar Ós é tudo que você sonhou Cérebro que eu pensei, jeito que imaginei O grande ós me espera Ao fugir como um trovão valente Como o sanzão, o mágico vai me ajudar Alegria é dia de comemorar E sempre lembrar O que a música diz A vida será mais feliz 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 A vida será mais feliz